Acho que para mim é mais termos memória curta, nós habituamos-nos a viver com as coisas e nem nos lembrámos que, quando íamos ao cinema, marcávamos com os amigos. Então, do lado direito da porta do monumental, que é para não nos perdermos, não é? Onde é que estás? Agora já nem é preciso onde é que estás, porque com localização, se for o caso. As pessoas ainda não usam isso. Mas é o mal. Combinar uma coisa, fazer qualquer coisa. Os gestos que nos são mais insignificantes podiam implicar dias de esforço. Uma certidão. Uma certidão. Três departamentos do Estado em zonas diferentes da cidade. Apanhar 44 daqui para ali para pedir um carimbo de um lado e um carimbo do outro. Sei lá. O que faz-me lembrar? Há pessoas que têm memória curta e há outras que não. Aquelas pessoas que acham todas que na juventude deles é que se vive bem. Não. Elas estavam era bem de saúde, que é outra conversa, não é? Conheço muitas pessoas de mais idade que se lembram que a maior parte das pessoas comiam coves e batatas e o bife era um luxo. Mas temos todos o direito do bife. E ainda bem que temos. E tudo isso mudou ao mesmo tempo. O mundo é estupidamente melhor do que era. Mas estupidamente melhor do que era. Estamos todos preocupadíssimos. E é verdade. E temos que estar preocupados. Não sei se estou desviado do que tu queres ouvir, mas... Somos 7 mil milhões. Porquê que somos? É preocupante. Somos gente a mais. Porquê que somos? Porque podemos. Porque a verdade é que a maior parte desta gente está a ser alimentada e cresce e progrede. E a China está a ficar com uma classe média. Classe média na China. O que é isso? Que disparate as pessoas a comprarem frigoríficos e fogões e telemóveis e não sei o quê. Não é? Pode. Nunca se viveu tão bem e tanta gente à face da Terra. É esquisito dizer. E é um problema. E é um problema, não é? Que os escravos. Não é? Uma senhora que é muito respeitada dizia... Todas as minhas empregadas chamavam-me Maria. E vivia-se muito bem nesse tempo. Depois agora a empregada tem frigorífico e autódromo. Vivia-se muito bem neste mundo. Tchau. Tchau.